Pessoal, é o seguinte, o vídeo de hoje aqui é simples, é rápido, é mais pra vocês verem aqui como os cães se comportam. Por exemplo, o Celinho tá aqui em casa, ele tá arrumando a piscina, né? Os Ayassar aqui adoraram o Celinho, né Celinho? É, ele foi de casa. Adoraram o Celinho aqui, acho que é a terceira ou quarta vez que ele vem. Assim, foi o que ele falou, ele para ali no portão, os cachorros nem latem mais, fica até feliz quando ele vem. E é diferente quando, é que eu tava até comentando com ele aqui, quando o cão, ele percebe que, não vou dizer que é uma pessoa do bem, mas é uma pessoa que gosta de cães, gosta de animal, tem uma energia boa, eles gostam. Sara, sai daí. Então assim, desde o primeiro dia eles trataram muito bem o Celinho aqui. O Celinho tá de prova, veio outras pessoas aqui e eles nem querem cheirar, não querem nem papo. Então assim, é muito da pessoa também, pessoal. Então você vê que a Sara tá ali, ela é muito ciumenta, então toda vez que ela vem cheirar ele, o Zay vem também. Ou quando o Zay vem cheirar ele, ela vem também. E como ele tá trabalhando, lógico que eu tenho que ficar falando pros dois, né? Sai, não sei o que aí, deixa ele. Vem aqui, vem em casa. Vem aqui. Ô, filho. Aí, ó, ela já foi nele lá, ó. Ó lá. Ó lá, não larga. O que você quer? Aí, pessoal. No começo ele ficou com um pouco de receio, mas depois ele viu que eles são muito dóceis, assim, na questão quando eu tô aqui em casa, claro, eles cheiraram eles diversas vezes. Aí, ó. Né, Zay? Até falei pra eles aí, quando eu for viajar, eu sei com quem que eu vou deixar os cachorros, ó. É, pessoal, muito, muito tranquilo. O cachorro não sai atacando, não sai mordendo. Ó, a diferença de você criar cães de uma maneira correta, o cão sabe quando é um, sei lá, um invasor, um inimigo. E a diferença de alguém comum, alguém tranquilo que tá aqui em casa, né? Ó lá, já pegou o pano dele. Sara, solta. Ela pode levar? Vai, leva lá seu pano. Ó lá, já roubou o pano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. A outra. Sara. O que você tá fazendo com o pano dele, Sara? Sai, ela pegou o pano dele, Zay. E aí? Hum? O que foi, filho? Ó, outra coisa. Esses cachorros uivando aí, ó, é porque a Sara tá no cio. À noite, isso aqui tá um inferno, pessoal. Tá um inferno, realmente. Os cães param aqui na frente, os cães da frente também ficam ali uivando. Tudo por causa da Sara, né? Ela tá no cio, normal, acontece. Chovou bastante aqui essa madrugada, chovou bastante hoje também. Então, ó lá. É o cachorrinho, filha? Nós dois já estão atentos, já, ó. Voltou a chover aqui, pessoal, ó. Tá ruimzinho o tempo. A primavera aí... Já chegou. O solzinho não apareceu. E a gente segue aqui. A gente tá enchendo a piscina aqui. Eles provavelmente não vão morder aqui a... A mangueira, né? Né, Zay? Não vai morder a mangueira, né, Zay? Hein? Pegou a bolinha. Eles estão bem de boa. Né, filho? Hum? E é isso, pessoal. Deixa o seu like, o seu gostei. Curte, compartilhe com seus amigos. Né, filha? E é isso. A piscininha tá vindo aí pra ficar boa pra gente dar uma nadadinha. E os cachorros também. Fechou? É isso, valeu. E aí?